Ô, compadre, mas você por aqui, ôi, velho. Ôi, velho, quanto tempo, cara. Senta aqui, homem. Vamos bater um papo aí. Como é que vai a vida, cara? Ah, compadre, comigo tudo certo. Casei, arrumei um bom emprego, sou gerente de uma firma lá. Tenho a minha menina. Ah, compadre, eu tô tocando a vida também, cara. Eu virei radialista e youtuber. Você o que, compadre? Desculpa, veio um barulho, passou um carro aqui, não conseguiu entender direito. Compadre, já falei, sou louco, tor de rádio e virei youtuber, ué. Ah, e tem a minha filhinha aqui também. A propósito, como elas são parecidas, né? Mas e daí, compadre? Como é que chama a tua menina? A minha, compadre? Você chama Novalgina. E a tua? A minha se chama Maria, compadre. Maria, compadre? Mas Maria não é marca de bolacha? E aí? Maria, compadre!